Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal meu nome é Lucas e vocês estão no seja aonde for já vou começar falando para ignorar minha cara de sono porque acabei de acordar literalmente eu já vou apresentar outra integrante desse canal aqui para vocês Bora para mais uma semana hoje é segunda-feira tá começando a semana daquele jeito e a gente tá animado porque tem muitas coisas para fazer tipo olha o tanto de coisa que tem aqui no corredor ó madeira e tudo mais isso tudo vai ser aqui ó para o escritório e também aqui para o escritório que a gente tá montando já já vai sair vídeo no canal e meu aqui ó para vocês verem olha então é isso sejam bem-vindos a mais um blogão aí que tá começando e bora bora ver o que vai acontecer no dia de hoje beleza então fica com a gente aí e agora eu vou tomar meu cafézinho Mário você quer chá fazer um cafézinho para mim um chá para dona Mariana eu tô aqui assistindo o trailer do Velozes e Furiosos 9 eu acho que eu vou alugar em que já tá aqui para alugar no YouTube olha só só não tô achando aqui o link para alugar mas esse é o último é Velozes e Furiosos 9 e eu tava falando aqui com a Mari eu não sei se eu já assisti o 8 eu não me lembro agora o que você acha da gente fazer uma maratona desde um bom até chegar no novo agora assistir todos bora 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 vamos começar hoje então vamos por dia um por dia então daqui nove dias a gente aluga esse aqui duas horas depois aquele dia tinha essa daqui é de sempre pouco a que a gente tinha gostado era que a gente tá 200 eu acho que abaixou Mari porque não era essa aqui ó que a gente curtiu eu acho que não a mais ali do outro lado tem então vamos lá deixa o nome aí ah não essa é igual né não é a mesma coisa só que tá 250 hoje vamos pegar daquele lado é ué meu a gente ficar doido nessa loja ali da Merlin cara tem tudo é tudo muito estiloso velho dá vontade de comprar tudo mesmo gente olha o tamanho dessa velinha 35. Eu vou fazer minhas velas 35. Olha eu pagava cinco euros numa velona lá em corte tô mal acostumada gente olha aqui Mari mas olha olha tem umas parece que é de promoção 19 19 90 aqui ó ai é linda essa nossa Mari muito cheirosa é essa caraca não sei cheirou essa aqui é muita vela cheirosa olha aí ó para quem gosta de mantas 139 mantinha da hora é temas menorzinhos aqui ó 110 várias cores acabamos de chegar em casa já tivemos uma decepção muito decepcionada compramos a cortina né como vocês viram a gente lá escolhendo só que a gente não viu que era um lado só da cortina um lado gente a gente achou que tava arrasando comprando barato a cortina né tava até que um preço bom pela qualidade mas é só um lado então palhaços né pois é que merda e mano e a gente falou assim não vamos levar essa essa cortina ela é cara mas mano é bonita vai combinar com o nosso sofá tal mesmo tom não sei o que aí chega lá é uma banda só na hora que eu abri foi a maior cara de decepção olhando poucos nossa foi triste triste deixa eu mostrar já as outras coisas que a gente comprou vai comprei essa serrinha isso aqui é uma serrinha de tico-tico tico-tico aquela ferramenta vou colocar foto aí para vocês verem que ferramenta que é que eu tô cortando umas madeiras compramos isso aqui aqui também para colocar no banheiro que a gente não tem nem o papel parafusos e parafusos e buchas buchas e corquinhas e negócios e um negócio para pôr na mesa também gente tudo coisa chata a gente comprou né tem nada de legal tem o seu negócio que você vai usar do skate show é verdade eu vou fazer um corrimãozinho para o meu fingerboard com isso aqui isso aqui nada mais é do que nada mais é do que um puxador de armário sabe que você coloca assim na na porta do armário é um puxador e eu vou deixar duas alufadas também aí mostrando lá duas alufadas não né duas capas de alufada agora eu preciso achar alufada ah mas dá para a gente trocar por essas aqui ó tem três cinzas é que eu acho que na verdade eu vou colocar a capa numa dessa aqui ó eu acho que essa aqui vai combinar mais também é verdade aí vou deixar duas cores duas coloridas e duas cinzas vocês acham vamos ver como vai ficar e talvez nem todas as pessoas vão né lembrar a semelhança mas isso aqui cara é igualzinho um corrimão de skate para o meu fingerboard porque um corrimãozinho desse aqui é mó cara esse aqui eu paguei barato nesse puxa meu é igualzinho igualzinho só que tá faltando esses pezinhos aqui né ó pra ficar pra não cair porque se eu vim aqui mandar a manobra olha só ó já cai entendeu então a gente precisa de dois pezinhos aqui atravessados para não cair uma das manobras top e aí o que eu pensei eu queria mesmo colocar né de ferro também o pezinho de ferro para ficar legal e tal só que eu não tenho mano eu fui atrás também para tentar achar um que dê para fazer isso mas eu não encontrei aí eu pensei vamos por ter essa madeirinha aqui ó fininha e colar embaixo com cola quente e eu acho que vai segurar vamos tentar fazer isso aí Bora tô aqui já com a serrinha e aí ó como ficou ficou bem lisinho meu ficou bonito até esse é o esquema só que eu acho que tipo tá aqui ó eu vou mostrar um pouquinho maior daqui até aqui agora o que nós vamos fazer nada mais nada menos do que passar cola quente aqui e ver se gruda nessa madeirinha né é uma leve encharcada aqui né e vamos lá e parece que foi tem que esperar secar um pouquinho né isso acho que eu coloquei meio torto e vamos fazer um teste eu acho que deu bom hein acho que deu bom vamos para o acabamento agora o acabamento é o que eu vou pintar só de preta essa basezinha para ficar mais estiloso né eu vou pintar com a cadê minha caneta busca e aí e aí e aí e aí e aí e aí muito obrigado a vocês que me assistiram até aqui se você não é inscrito por favor se inscreva nesse canal para continuar recebendo os nossos vídeos e tal muito obrigado vejo vocês no próximo vídeo valeu e fui